Olá amigos de Ourinhos, hoje estou aqui para falar com você a respeito de um assunto que mexe com a vida de toda a população as péssimas condições do asfalto da maioria das ruas da cidade a realidade é que os buracos tomam conta de Ourinhos o asfalto está ruim na cidade inteira não é só em algumas regiões é muito triste essa realidade muitos acidentes com carros, motos até mesmo pessoas impedidas de entrar na própria casa e aí, vocês devem estar pensando nesse momento, todo mundo já sabe disso e por que os vereadores não fazem nada? pois aí meus amigos, é justamente sobre a resposta dessa pergunta que eu quero conversar com vocês desde a primeira sessão ordinária de 2013 o assunto mais debatido entre os vereadores é justamente a situação das ruas de Ourinhos passamos nos últimos três anos cobrando a prefeitura querendo ações imediatas mostrando a realidade pois nós vereadores nós vereadores somos a voz da população fomos eleitos para isso, isso é fato os vereadores estão todos os dias nas ruas ouvindo o povo a nossa obrigação é cobrar ações do poder executivo que é o responsável justamente por executar ou seja, tapar os buracos realizar as obras de recape de pavimentação, entre outros essa cobrança é feita por meio de requerimentos por exemplo, vamos dar um exemplo aqui em 2013, tivemos 2.910 requerimentos aprovados desse montante, 528 eram sobre a situação precária das ruas desde 2013 em 2014, continuamos com as cobranças foram 2.883 requerimentos aprovados 649 solicitando melhoria nas ruas no ano passado, 2015 continuamos foram 821 aprovados somente em relação a buracos ou seja, quase 2.000 pedidos de recape de tapas, buracos pavimentação nas ruas se os vereadores tivessem a competência de executar com certeza não estariam recapeadas pois é, meus amigos a Câmara está cumprindo com seu dever mesmo depois de centenas de requerimentos aprovados no ano passado percebemos que algumas ruas tiveram algumas melhorias mas, pelo montante de locais em péssimo estado essas obras não surtiram efeito nenhum iniciamos os trabalhos de 2016 e já colocamos 185 requerimentos em votação sim, isso mesmo em uma única sessão 185 requerimentos foram elaborados pelos vereadores isso mostra o quanto nós estamos trabalhando tentando fazer com que a prefeitura ouça a vontade do povo escute os vereadores desses 185 requerimentos buracos, limpeza urbana e iluminação foram os temas que mais recorrentes ou seja, as necessidades da população estão nos requerimentos aprovados todos os dias eu saio para verificar alguns bairros a necessidade da população atendendo muitas vezes as ligações que recebemos na ouvidoria da Câmara Municipal durante as visitas os moradores me abordam reclamando de algumas situações e com razão porque o morador tem acesso ao vereador qual é o nosso procedimento? é anotar os pedidos os endereços eu, por exemplo eu faço também algumas fotos algumas vezes eu coloco na TV Câmara a situação que está acontecendo no bairro também faço um requerimento via Câmara Municipal e esse requerimento é um pedido do munícipe para ser encaminhado à prefeitura ou seja não temos o poder de executar depois de alguns dias eu volto ao bairro para verificar se foi feito alguma coisa e o morador cobra a gente novamente ou seja nada foi feito o importante é ressaltar mais uma vez que nós os vereadores nós não temos o poder de executar e o que nós fazemos nós reenteramos o pedido aí eu te pergunto a culpa é do vereador? pergunto novamente a culpa é nossa? talvez algumas pessoas não saibam eu assumi a presidência dessa casa no início de 2015 só no ano de 2015 foi economizado quase 2 milhões de reais eu estou dizendo 2 milhões de reais no legislativo por lei eu sou obrigado a devolver para o executivo essa sobra indiferente do valor agora quem me garante que esse valor 2 milhões foi bem aplicado nós temos o poder de fiscalizar esse dinheiro mas aonde será aplicada nós não podemos determinar já que é uma escolha da prefeitura então o que precisamos saber é diferenciar o papel do poder legislativo com o poder executivo o legislativo tem o poder de fiscalizar só que quem executa é o executivo ou seja a prefeitura gente muito obrigado pela atenção e aí e aí e aí